Música Calor, calor Calor, calor Calor, calor Nós somos do Clube Atlético Mineiro Fala massa atleticana, torcida alvinegra, aqui é o Lucas do canal Bolíris FC e vim trazer aqui o que de melhor aconteceu na partida de ontem no empate do Atlético entre 0 a 0 contra o Vasco na Arena Independência ontem pelo Campeonato Brasileiro o Atlético que atuou bem, teve alguns momentos no jogo que atuou bem, teve algumas falhas na zaga mas vamos por partes o Atlético que pressionou o Vasco no seu campo de defesa jogou muito no ataque, pressionou a equipe do Vasco no campo de defesa teve grandes momentos, teve grandes chances, grandes oportunidades com o Casares, com o Ricardo Oliveira, com o Dimitri Ará e por aí vai com outros jogadores mas teve muitas falhas também na zaga a equipe que também deu uma cochilada em alguns momentos e o Vasco proporcionou momentos de perigo para o Atlético o Vasco que chegou no ataque e deu uma bagunçada na zaga do Atlético e proporcionou o Vitor fazer grandes defesas ainda a bola bateu na trave e tudo mais mas a partida foi caminhando e o Atlético continuou pressionando o Vasco indo para cima, partindo para cima tendo muita oportunidade de fazer o gol e criando chances e criando oportunidades mas aí vieram as mudanças, o Luan entrou no lugar do Natan mais uma vez, igual aconteceu na partida contra o Botafogo o Luan entrou e de novo atuou muito bem Luan que vem tendo boas atuações, bons momentos nas partidas mas é aquela incógnita, não sabe se vai ser titular não sabe se ainda é titular não sabe se ainda fica ali, sabe, na reserva eu acho que ele tem, assim, chances de ser titular para mim ele já seria titular nessa equipe teria chance, assim, de começar jogando ter aquela oportunidade porque ele é um bom jogador atua bem vem entrando bem e é um jogador que a torcida toda gosta dele mas o Atlético que continuou pressionando o Luan deu outra cara para a equipe o Atlético ainda continuou indo para cima mas a bola insistia em não entrar batia na trave, voltava e aqui ele só dava Atlético o Vasco não conseguia dar prosseguimento às jogadas o Atlético tomava a bola, ia para o ataque batia na trave, o goleiro defendia era aquilo, era aquilo até que teve um momento que o Vasco teve a oportunidade de fazer o gol no contra-ataque chutou a bola Vitor fez uma grande defesa e no rebote Casares pegou e partiu para cima foi para o contra-ataque na bola tocada por Ricardo Oliveira ele perdeu uma grande oportunidade era a chance do Atlético pelo menos sair com 1x0 no placar mas perdeu muitos gols muitas oportunidades o time do Atlético ontem que faltou um pouco também de concentração em alguns momentos do jogo bateu aquele desespero o jogador estava abrindo e chutando abrindo e chutando chutando de qualquer jeito isso não pode tem que ter concentração mas eu vou pontuar algumas coisas aqui dessa partida a zaga do Atlético Maidana vem jogando muito bem vem merecendo ser titular vem atuando bem nas partidas e principalmente aquela coisa depois que o Atlético encontrou uma maneira de jogar na defesa, na zaga encontrar sua zaga titular o goleiro Vitor melhorou igual aquilo todo goleiro merece também uma boa zaga porque só ele vive falhando tem falhas existem falhas mas ele precisa de uma boa zaga e vem tendo boas atuações bons momentos nas últimas partidas do Vitor e a zaga vem jogando muito bem Maidana vem jogando muito bem tirando por cima por baixo cabeça com o pé e tudo vem jogando muito bem Maidana ao lado do Leonardo Silva outra pontuação que é outro negócio outro comentário que eu vou deixar é a atuação do Matheus Galdezani vem atuando muito bem criou aquela agora cria aquela aquela dúvida na cabeça do Thiago Largue né só que ele entra com o Adilson já podendo saber que o Adilson pode atuar talvez nessa próxima partida contra o Vitória que é domingo ele vem ele voltou a treinar com bola o Adilson se recuperando da lesão então é aquela coisa será que o Adilson vai voltar a ser titular Matheus Galdezani vai voltar a ser reserva Matheus Galdezani vem atuando bem vem jogando bem e outra coisa que eu vou deixar bem claro em outro comentário o Elias quando ele joga na sua posição ele atua bem Elias não é mais volante não é mais volante ele joga com um meia então ele vem atuando bem na posição que ele gosta de jogar vem se sentindo bem dentro de campo pra fazer essas boas atuações e no ataque Ricardo Oliveira ontem não apareceu muito chutou só uma duas bolas pro gol no máximo não pegou tanto na bola não teve grandes oportunidades pra fazer aquele gol mas o Atlético criou muitas chances também com os meias com os laterais o Emerson uma boa partida desse Emerson um garoto aí jovem esse lateral direito que vem jogando bem vem atuando bem e está merecendo ser titular Fábio Santos mais uma vez bem na partida é um jogador indispensável no elenco do Atlético que vem jogando muito bem mas essas são algumas coisas que aconteceu na partida alguns comentários sobre algumas atuações que estão indo bem Thiago Largue está encaixando a equipe ele encontrou um esquema tático muito bem muito bom pra equipe ele vem tirando leite de pedra porque é uma equipe que foi toda remontada durante essa temporada perdeu grandes jogadores mas ele vem conseguindo segurar o Atlético fazer um bom trabalho é até surpresa a posição que o Atlético está no campeonato porque todo mundo achou que o Atlético não ia brigar por muita coisa e está brigando está vivo o campeonato não acabou tem muitas rodadas é acreditar como sempre a torcida do Atlético acreditou basta acreditar no trabalho apoiar a equipe ter paciência em alguns momentos da partida porque eu vi ontem torcedor entrando desesperado calma gente pra isso tudo a equipe vem atuando bem você vê que tem peças que estão funcionando ter calma ter paciência uma equipe que foi toda remontada a torcida do Atlético tem que ter paciência em alguns momentos da partida que chega até afetada dentro de campo algumas vares algumas críticas e tem que apoiar mesmo cantar cantar o mino até a garganta perder a voz e tudo vamos porque o Atlético é isso o Atlético é emoção é garra é força de vontade o Atlético é isso então tem que apoiar os 90 minutos cantar apoiar na hora que acabar a partida tudo bem critica vai faz o que quiser o treinador tem todo direito mas durante o jogo vamos apoiar até aquele último minuto porque o Atlético está indo bem no campeonato está até sendo uma surpresa para todos depois dessa remontagem de elenco de tudo depois que aconteceu mas esses são alguns comentários meus nessa partida contra o Vasco o Atlético agora volta aos treinamentos depois viaja para Salvador para pegar o Vitória domingo pelo campeonato brasileiro vou ficando por aqui muito obrigado deixe seu like compartilhe o vídeo ative o sininho e deixe seus comentários também e vou deixar aí na descrição os links das nossas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e por aí vai então muito obrigado e vamos galo Atlético gostamos muito de você a alegria de me ver quando te vemos vencer tchau 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 tchau